Boa noite, governador. O senhor sempre foi um grande defensor idealizador e trabalhou para a construção de um projeto de terceira via. Com todo o respeito às candidaturas que estão colocadas eleitoralmente, a gente sabe que até o momento esses nomes não são viáveis eleitoralmente e que essa disputa continua polarizada entre o atual presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. O senhor fala do empobrecimento com a polarização. Eu queria que o senhor fizesse um diagnóstico breve para a gente aqui do que deu errado na construção da terceira via, porque esse projeto não vingou na sua avaliação, na sua experiência de avaliação. E já que estamos falando aqui de Estado Democrático de Direito, eu acho importante ouvir do senhor que salientar para além do debate democrático e do comprometimento com as instituições democráticas, como a gente pontua diferenças cruciais entre Lula e Bolsonaro? Vamos por partes, como o Jack, são muitas perguntas. Então, assim, você fala em terceira via. Eu não uso esse termo, Malu, eu chamo de alternativa. E dentro das alternativas, eu trabalhei e trabalho para que aquilo que eu chamo de centro expandido da política brasileira, o que é o centro expandido da política brasileira? São os liberais progressistas, reformistas, junto com a centro esquerda que modernizou o seu pensamento de Estado, modernizou a sua cabeça em relação à economia. É isso que eu chamo de centro expandido. Nesse campo de alternativas, eu trabalhei e trabalho para que o centro expandido tenha força no debate sobre o futuro do Brasil. Você pergunta assim, por que que isso deu errado até agora? Até agora, porque o jogo está sendo jogado, né? Olha a Colômbia, o que aconteceu, está aqui do nosso lado. As vésperas da eleição, alguém que estava garantido no segundo turno perdeu a sua posição. E alguém que não era cogitado para estar no segundo turno foi para o segundo turno e quase ganhou a eleição. Não ganhou por uma diferença muito pequena. Não estou entrando no mérito de posições políticas de ninguém. Só para a gente ver que eleição é caixa de surpresa. Olha quantas que eu já disputei. Todas tiveram surpresa. Quantas que eu coordenei e participei indiretamente. Todas caixas de surpresa. Então, assim, você pergunta até agora por que que esse projeto não tem a robustez proporcional ao que esse pensamento representa na sociedade brasileira. Eu diria a você, muito simplesmente, se você me trouxesse aqui há seis meses atrás, talvez até essa resposta, ela encontrasse alguma dificuldade e alguma contestação. Não, isso é um problema do perfil dos candidatos. Tal candidato tem essa dificuldade na relação com a sociedade. Passado esses seis meses e agora, você olha que não é isso. Não é fulano ou beltrano. É uma coisa objetiva. Quebrar uma polarização como essa. Que não é um problema só nacional. Isso está presente nas democracias mundo afora. Olha o que aconteceu e continua acontecendo nos Estados Unidos. Olha o que aconteceu no Brexit. Então, assim, quebrar uma polarização dessa não é fácil. Não é fácil para ninguém. Não adianta fulanizar. Ah, fulano, sabe, usa tal roupa. Não é isso, não é fácil. Mas também não é impossível. E que esse jogo é jogado agora. As convenções estão terminando. Nós vamos começar com um processo real de campanha eleitoral. E esse jogo vai ser jogado. Sabe, não tem a facilidade. Assim, e hoje fica claro que não é um problema pessoal. Nós acabamos chegando a uma candidata. Nesse campo que eu estou me referindo, nós acabamos chegando a Simone. Como é que eu pensava isso lá atrás? Eu pensava numa grande consertação política para chegar a um candidato ou uma candidata que unificasse a partir de um debate programático e assim por diante. Não foi isso que aconteceu. Os tropeços, os desencontros acabaram produzindo o fim da fragmentação desse campo. Tem uma candidata que representa esse campo mais proximamente. O Ciro tem uma posição diferente. O Ciro tenta trazer a tradição do trabalhismo getulista. É um programa econômico diferente. Eu respeito e acho que ele está resiliente na posição dele, inclusive. Quer dizer, 8, 9% em pesquisa com esse tipo de polarização que eu me referi. Não é fácil chegar a isso. E ele chegou e está mantendo essa posição. Então, tem muita água para passar de baia da panela. Deixa eu falar uma coisa que eu acho que vocês vão se assustar. Rápido, faz diferença. 62 dias para a eleição não é muito tempo, não. É uma eternidade. Há 70 dias da eleição americana, eu fui chamado por um grupo de empresários para conversar sobre a eleição americana. Todos eles achavam que o Biden ia ter um resultado extraordinário, histórico. E eu achava que tinha muito tempo. E a vida mostrou que eu estava certo. Tinha muito tempo. Acabou sendo uma eleição disputadíssima e todos tiveram votações consagradoras. Então, assim, tem muito chão pela frente. E sobre a diferença dos dois personagens aí que são os protagonistas? Não é o meu caso. O meu caso é valorizar a candidatura da Simone Tebbit, que está melhorando o discurso. Outro dia, deu uma longa entrevista colocando a sua posição. E torcer para que ela tenha a capacidade de fazer uma coisa que o Centro Expandido anda com dificuldade nos últimos anos. Que é conectar a sua narrativa ao dia a dia da população. Que eu chamo assim, de criar uma espécie de um fio terra, de criar um fio terra na relação com a... Desculpe, Vera. O que ela está perguntando, e depois eu vou girar, que a gente está se demorando muito em cada pergunta. Ela está perguntando se tem diferenças fundamentais no apreço pela democracia entre... Claro que tem, claro que tem. Só não estou entrando muito, estou valorizando a candidata que acabou ocupando essa posição do Centro Expandido na política brasileira. É importante nesse momento fazer essa diferenciação, não? Sim, é importante. Mas é importante que a gente viva o primeiro turno com as características do primeiro turno. Por que que nós instituímos dois turnos nas eleições? Eu disputei eleições com um turno só. Para a prefeita da capital, eu disputei com um turno só. Mas por que que nós evoluímos nisso? Para que no primeiro turno a gente exerça, sabe, o voto com a proximidade do nosso pensamento político e programático, sabe? E não que a gente faça no primeiro turno opções de um segundo turno. Não é isso. Eu acho que... E há uma forçação de mão em relação a esse debate. Eu vou só voltar a esse tema. Quer dizer, no final do ano passado, quer dizer, a discussão eram duas. Que a eleição ia ser resolvida no primeiro turno. Segundo, que tinha que fazer voto útil já no primeiro turno. Quer dizer, todas as duas discussões, elas não se estabeleceram com o tempo. Eu acho que...